Vamos que vamos, mais um vídeo aqui no Douglas na Gringa, olha aí, a família é toda presente, família é toda presente, nós estamos saindo aí, hoje, primeiro evento do Podrão, você tá doido, nós estamos levando aqui as coisinhas, o Podrão vai carregar coisa, não tem jeito, mas vai com o Podrão carregando, tô feliz demais, o carro não tá pronto, vocês sabem, busquei o carro aí no último vídeo, vocês assistiram aí, mas filho, nós não vamos deixar de ir, porque o carro não tá pronto, não, aos poucos nós vamos fazendo, não deu nem tempo de lavar o carro mesmo, de ir lá ver a questão da janta, terminar as coisas, mas nós vamos que vamos pro evento, vocês vão acompanhar nós aí no primeiro rolezinho com o Podrão, filho, primeiro rolezinho com o Podrão, nós estamos indo, mozão, mozão tá falando, começou agora a maratona, meu Deus do céu, mas vamos que vamos, vamos que vamos. Então, bora, partiu, filho, Punic Power Viseu, estamos indo aí pro evento, deixa eu falar pra vocês que dá, sei lá, uns 500 metros de casa, é muito rapidinho, é bem do lado de casa hoje aí, antes da, vamos só passar ali pra jogar uma aguinha, por mais que não vai dar pra lavar mesmo, caso não vai chegar muito tarde lá, vamos passar pra jogar pelo menos uma água e passar um paninho depois, ver se deixa um pouquinho mais bem apresentável o carro, mas se você, já vou pedindo, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa seu like, comenta, fortalece, isso é importante pra nós aí, continuar a trazer esse conteúdo, direto aqui, de Portugal, filho, e agora com o carro baixo, e vamos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Já saímos ali do, de lavar o carro, agora vou deixar pra secar ele até lá dentro do evento, ver se eu passo o pano lá, porque tem pó mesmo, e só foi pra dar uma duchinha e tirar, tirar mesmo, faz um bocadinho de tempo que o carro tava parado, não é, Madão? Faz. Um bocadinho de tempo que o carro tava parado, então só pra tirar o pó não vai dar pra lavar mesmo o carro, só pra dar um melhor aspecto, então vamo que vamo. Olha aí, já tamo no bagulho aqui, filho, cê tá doido? Daqui a pouquinho nós vamos baixar ele, vou passar um paninho nele, nós vamos arrumar aqui nosso expositor, e vocês vão ver daqui a pouquinho o podrão baixa aqui. Deu uma lavadinha do carro, embora o carro tá todo manchado, porque eu não esfreguei. Mas agora é a hora de baixar ele, deixar ele baixinho aqui. Vai tomando, bebê, eita nóis, ó isso, deixa eu dar uma rodada aqui no carro, presta aqui, mozão, olha aí, pessoal, essa aí é a altura do podrão, cê tá doido? Que feliz demais, mano, o carro tá no evento aí, ó, na gringa, demorou, hein, pra tá vendo isso aqui, tá aí, ó, o podrão tá na área, fio, agora é curtir, fio, curtir ele, e o bagulho tá, tá top demais, cê tá doido, mesmo com essa roda, mesmo sentar no jeito, o bagulho tá bonito, fio, Jesus amado, eita nóis, olha aí, vai tomando, ó o outro golpão chegando aí também na área, vamos tirar a foto dos golpes juntos aí, agora vamos, vamos curtir, daqui a pouquinho tá, tá bombando aqui, o Link Power Viseu 2024. Então, bora lá pro vídeo, fio, já chegou o carro aqui no evento, nós vamos dar um rolezinho pra tá mostrando pra vocês, também vou falar algumas coisas aqui com relação a esse rolezinho que tá, tá tendo aqui na minha cidade, algo muito desagradável, tá acontecendo aí, isso me deixa lixado, lixado, como se diz aqui, da cabeça, com essas coisas que acontecem. Temos aqui, fio, a malta que tá chegando aqui, ó, se vocês verem, é tudo carro original, porque só tem carro original, carro clássico aqui, lá fora, ó, tá pra lá, ali, ali, lá embaixo, na outra, sentido subindo, IMT, tem tudo, cercou todo o evento e a malta não consegue chegar aqui, já tá curtindo esse lindo dia de sol aqui, ó, sabadão, o pessoal não tá conseguindo chegar aqui, por causa que tá tudo cercado, tipo, né, isso aí, cara. Mas, vamos lá, pessoal, não sei como que vai ser esse vídeo aqui, esperava ser um grande vídeo, por causa que, primeiro rolezinho, eu realizando o meu sonho de tá com um carro dentro de um evento, mas acabar dessa maneira, acontecer isso aí, pra mim, é um tanto quanto frustrante, cara, eu sei, eu sei que, as pessoas falam, ah, mas muitos eventos acontecem, isso eu sei que acontece, mas, cara, fechar todas as ruas, cara, todos os acessos e ter no cartaz apoio, não fala que dá apoio, não fala, ó, não pode, se você quiser fazer, vocês fazem, vocês fazem os seus riscos, mas dar apoio, falar que vem polícia pra tomar conta do trânsito, organizar e acontecer isso, é sacanagem, aí, vamos lá, pessoal, vamos embora, vamos embora andando aqui, ó, vamos chegando nos carrinhos que conseguiram entrar antes aqui, ó, esse tá lindo, hein, cara, Jesus, hein, bravo demais, hein, olha isso, que clássico, zero, 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 aqui, ó, ala das motos, fi, eu confesso que eu não entendo nada de moto, mas que é bonita, é bonita, fi, olha, esse gajo é famoso aqui em Viseu, se vocês não conhecem esse gajo, é famoso aqui em Viseu, fi, olha até o Golfão aqui, zero, 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 coisa linda, hein, Jesus, ó, detalhes em carbono no painel, cinto vermelho, brabo demais, somzão, hein, você tem que ver isso aqui tocando, filho, não tem noção o bagulho tocando, toca bonito, hein, já antes, ó, hot form, é cor, cor diferenciada, hein, cor diferenciada, grande projeto, grande projeto mesmo, fi, virando aqui a BMW, BMW, toma Itala, fi, toma Itala, o bagulho tá louro, olha, o estado também lindo, cara, lindo, 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 isso aqui, ó, se não fosse isso, ia tá bombado, 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 peraí, o New Italy, olha aqui, meu irmão, que isso, hein, bravo, olha, Jesus, que coisa linda, hein, que espetáculo, cara, olha isso, rapaz, mano, você vê, cara, lindo, 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 estádio de novo, estádio de novo, o que é isso, outra aqui do lado também, opa, desculpe lá, não, desculpe lá, pode ir lá, pode ir lá, é, foi nada, outra aqui também zero, hein, corolinha, fi, um dos primeiros corolas, cara, um dos primeiros corolas que existiu, vou falar pra vocês, não sei se vocês sabem disso, cara, o carro mais vendido na história do mundo é Toyota Corolla, é isso aí que vocês estão citando, Toyota Corolla é o carro mais vendido na história do mundo, vocês podem pesquisar na internet, acho que o carro que foi mais produzido até hoje é o Toyota Corolla juntando todas as versões, Golf 3, esse aqui, filho, veio de reboque, veio de reboque, vai ver a mecidão, hein, aqui, ó, aqui, ó, Toyota também, no Jesus, hein, Carboninho, coisa linda, hein, coisa linda, 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 vamos andando ali, ó, vou chegar ali, filho, ali tem, tem um Passat, meu irmão, tem um Passat, tem muito carro ali, cara, tem rondas, ó, vamos dar uns uns, hein, pra vocês verem, aqui, ó, tem rondas, tem Sacho, tem Ibiza, tem Gol, tem BM, esse aqui já saiu no canal, esse aqui já saiu no canal também, olha aqui, eu quero mostrar pra vocês Passat, isso aqui é raridade de se ver, hein, raridade de se ver Passatinha em Portugal, top demais, coisa linda, hein, adoro, hein, adoro, bonito carro, cara, coisa linda, Passatinha, e a pintura desse aqui, olha isso, é pintura mesmo, cara, o cara que fez isso aqui é um artista, pode falar que é um artista, coisa linda, hein, bora, bora andar, vamos pro outro lado ali, ó, eles tavam fazendo carlimbo, acabei aí nem conseguindo gravar na hora, vamos andar ali, vou chegar ali na onde tem, tem um golfão ali, ó, e aí tá e aí tá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.